Será que um dia você vai acordar E ver que essa casa não é o seu lugar Eu não aguento ver, você espera demais Se dá um passo pra frente, por que dois passos pra trás? Não espere demais, a sua vida passa num instante Não olhe pra trás, já se passaram mais de vinte anos Às vezes a sorte já não quer sorrir A fé já se foi e só restou você Eu não aguento ver, você espera demais Se dá um passo pra frente, por que dois passos pra trás? Nós somos reais Estamos bem aqui na sua frente Não somos normais Não adianta fugir do que se sente Nós somos reais Estamos bem aqui na sua frente Não somos normais Não adianta fugir do que se sente Eu vou se romper As cordas amarradas em você Oh! Não espere demais A sua vida passa num instante Não olhe pra trás Já se passaram Já se passaram mais de vinte anos Já se passaram mais de vinte anos Nós somos reais Estamos bem aqui na sua frente Não somos reais Não somos reais Não adianta fugir do que se sente Será que no dia você vai ter o seu dor? O quão valioso é o tempo onde se perdeu? Sim Eu não aguento aussi Eu não aguento nemás Eu não aguento não